Nesse vídeo o que a gente vai fazer é o commit da variação que a gente acabou de aplicar no nosso mainbutton. Então, bora fazer esse rolê. Bem de boas, bem feliz. Ó, chega mais aqui no nosso terminal, vou dar um git status aqui, vou dar um git add ponto e o git commit menos m e falar o que a gente fez. Add variation, variation em mainbutton. Pronto, só isso. Git push e vamos que vamos. Põe o nome, marco Bruno Live e adiciona a senha. E vamos ver, ó. Pronto. Aí, ó. Agora sim, git status. Já foi, já tá atualizado. Vamos dar uma olhada lá no repositório, se tá lá. GitHub, marco Bruno Live e a gente coloca aqui. Clica aqui e vamos ver, ó. Add variation em mainbutton. Perfeito. Já tá a variação aí feita, já tá comitado, já tá feliz. Será que já foi em produção? Eu acho que ainda não, né? Leva um tempinho pra chegar em produção. Opa, já foi dessa vez. Aqui, ó. Já tem o botão ali, ó. Tem um bugzinho já pra resolver, ó. Que legal. Falou um scroll, ó, quando você põe o mouse em cima porque o botão cresce. Mas a gente vai resolver isso daí de uma forma bem tranquila e feliz. Pronto. É isso. Resolveu a treta. Já tá tudo feliz, tudo saltitante. E é só. Esse vídeo é curto, feliz e tranquilo. Bora pro próximo. Partiu.